Olá, seguidores da TV Celular. Neste dia 20 de outubro, estamos no Complexo Barreiro Azul, no Tijindô, em Paulinho Neves, onde acontece um encontro com operadores de turismo. Estamos hoje aqui na Lagoa do Barreiro Azul, recebendo o Grupo G7, é um grupo de empresários do ramo turístico do Maranhão. Estão conhecendo o nosso estabelecimento, o nosso complexo, o que a gente tem para oferecer. Enquanto parceria público-privada entre a Prefeitura Municipal de Paulinho Neves e o SEBRAE do Maranhão, também com a Secretaria de Turismo do município, a gente recebe esse grupo, na expectativa de que eles comecem a nos divulgar mais. Eu sou administrador do Complexo Lagoa Azul, que fica localizado aqui no povoado Tijindô, no município de Paulinho Neves. Hoje, um atrativo que temos em nosso município, que já faz parte da Rota das Emoções, aonde a gente já funciona todos os dias. Viu, pessoal? Temos como atrativo tirolesa, caiaque, stand-up, pedalinho. Então, é um lugar familiar onde você pode vir passar o dia com a sua família. É um evento organizado pela Secretaria de Turismo de Paulinho Neves, em parceria com o SEBRAE. E, para nós, está sendo uma oportunidade de mostrar nosso destino, nossos atrativos para os nossos empresários, para, assim, fomentar o desenvolvimento do turismo aqui na nossa região. Estamos com uma viagem que chamamos de FANTU, é uma viagem de familiarização. Convidamos agentes de viagem de receptivo de São Luís e temos também conosco um digital influencer. Então, o intuito é que eles conheçam, se encantem, tanto quanto eu sou encantada por Paulinho Neves, e que eles tragam mais grupos, que a gente aumente o fluxo de turistas na região. Nesse momento, nós estamos no restaurante Saborear. Nosso restaurante é conhecido por ter referência na nossa culinária, inclusive na peixada, camarão na abacaxi, filé de pescada, maresia, sem falar nos excelentes petiscos que nós temos. Aqui, você encontra sete restaurantes, dois bares e, sem falar, numa linda Lagoa Azul, com vários utensílios para você e sua família vir para cá brincar com a gente. Tem a peixada de robalo, o serra, serra frito, tem o camarão, entendeu? Tem também a peixada de pescada amarela. O encontro foi animado por Thalita e Itami Rodrigues, com um repertório bem eclético. Contribua com a TV Saborear pelo Pix, que está aí na sua telinha. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Um abraço e até o nosso próximo encontro.